Esse é o Nogueira, porra Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulher É o DS de novo, aí cê gosta, né? É o DS de novo, aí cê gosta, né? Aí hoje na treta eu não quero novinha Pode mandar só chamar as putona Hoje na treta eu não quero novinha Pode mandar só chamar as putona Senta na bala então se posiciona Vai se preparar, toma, toma Toma que toma que toma que toma Só socadinha, só socadona Deixa só a bucetinha que é uma toma Senta piranha ou na loucona fumando skunk Senta piranha ou na loucona fumando skunk DS tá armado e vai tacar na putihane Esse é o Nogueira, porra Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulher É o DS de novo, aí cê gosta, né? É o DS de novo, aí cê gosta, né? Ai, hoje na treta eu não quero novinha, pode mandar só chamar as putona Senta na bala, então se posiciona, vai se prepara pro Toma 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 aqui, 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 toma Só soca a dinha, só soca a duna, deixa só a bucetinha que é uma toma Só soca a dinha, só soca a duna, deixa só a bucetinha que é uma toma Senta piranha ou na loucona, fumando skunk Senta piranha ou na loucona, fumando skunk DS tá armado e vai tacar na putihane DS tá armado e vai tacar na putihane Senta loucona, dando pra vim do skunk Senta piranha ou na loucona, trago no skunk Tchau 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 Obrigado.